Se você não assiste televisão na sua casa por não ter antena, hoje a gente vai acabar com esse problema. Vou ensinar pra você uma antena totalmente caseira, sem gastar nada e todos os canais abertos vão funcionar nessa antena. Então vem aqui comigo que eu vou provar pra vocês. Aqui ó, a gente também não tem antena, nenhum canal que funciona, como vocês podem ver, e eu vou mostrar pra você como fazer. Então bora aqui comigo que vai ser sem enrolação. Pra fazer a nossa antena 100% caseira, a primeira peça que a gente vai usar é esse divisor de antenas. É super simples de encontrar em qualquer lugar. E vamos precisar aqui ó, de uns fios também de antena. Qualquer aparelho da internet, essas coisas, a gente tem esse fio aqui e as vezes as pessoas nem usam mais. Aí ó, eu vou deixar esse aqui separado, porque ele já está montadinho ó. Pode ver que aqui tem uns conectorzinhos na ponta. E esse tamanho aqui já vai ser o suficiente pra gente. O que a gente vai precisar agora mudar é isso aqui ó. A gente vai deixar um pouco menor essa parte. Vamos deixar um pedacinho aqui. E a gente vai usar também um pedacinho desse fio aqui também. A gente vai medir o que é pra deixar do mesmo tamanho. Agora é bem simples. A gente vai precisar agora conectar essa parte aqui embaixo. Essa parte azul vai ficar sozinha aqui embaixo. Essa parte aqui é onde vai ser conectado depois na TV. Conectamos aqui. Agora a gente vai conectar esse aqui. E vamos conectar esse outro aqui também. Ó, um do ladinho do outro. Agora a parte mais importante é onde a gente vai conseguir estar puxando o sinal. Qualquer lugar vai funcionar essa antena aqui. Ela vai conseguir puxar o sinal mesmo se o sinal da cidade for ruim. Aí ó, tá vendo aqui? Agora a gente vai arrancar um pedaço aqui. E vai deixar no cobre seco, sem nada. Então pessoal, ó. Já foi feita aqui a conexão. Já tiramos a parte que a gente precisava ter tirado. Já tá tudo aqui, ó. Agora é bem fácil. A gente vai modelando aqui a nossa antena. A gente vai primeiro, ó. Entortar aqui essa parte. Entortamos aqui. Paramos aqui o alicate. Vamos subir ela aqui. E vamos fazer de novo. Vamos descer ela aqui. E vamos fazendo assim, ó. Subindo. E descendo. Parou aqui. Subiu. Veio aqui. Desceu. A gente vai fazer até o final do nosso cobre. Eu vou ir fazendo aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Então pessoal, veja como que ficou aqui a nossa antena, ó. É muito importante você fazer isso. Porque aqui vai captar o sinal. Agora a gente vem aqui, ó. E dá uma dobradinha aqui na ponta. Nas duas pontas. Agora a gente vai lá fazer o teste. Eu vou provar pra vocês o que realmente funciona. Então pessoal, ó. Já conectei atrás da TV. A nossa antena está aqui. Agora a gente vai procurar o canal pra ver quantos canais a gente vai achar. Atualizar canais. Iniciar. Então pessoal, veja que já achou aqui, ó. Três canais. E provavelmente vai achar mais. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês o que está funcionando esses três canais ou não. Mas normalmente ele acha aí de sete a oito canais. Dependendo do lugar que você tiver. Dependendo da área que for e do local onde você morre. Então pessoal, ó. Como vocês podem ver, está funcionando, ó. Eu só não posso mostrar muito por causa dos direitos. Então essa antena aqui funciona. Espero que vocês tenham gostado. Faz o teste aí e depois me conta, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e falou!